O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Neste exato momento está rolando uma campanha de boicote contra a Sony devido à censura que a Sony provavelmente fez em cima de Stellar Blade. Você que está acompanhando a novela do Stellar Blade que nós entramos nos últimos meses, sabe que o jogo está sendo o foco de ataques por gordas do cabelo raspado do Twitter por ser sexy demais, a personagem é muito sexualizada, é feita por incel, não pode. E aí é claro que não deu outra. Apesar dos desenvolvedores estarem felizes em anunciar que o jogo lançaria sem qualquer tipo de censura ao redor do mundo, todo mundo teria a mesma versão igualmente, infelizmente ao lançarem o jogo, usuários descobriram que ao atualizar o jogo para a versão 1.0 oficial, modificações foram feitas. Decotes da personagem foram reduzidos, roupas foram modificadas, sangue foi diminuído, enfim, a premissa de que Stellar Blade não seria censurado caiu por terra. O jogo infelizmente foi censurado, sim, e agora meus amigos, milhares de pessoas estão nas redes sociais assinando petições e compartilhando prints de cancelamentos da Playstation Plus, tudo para tentar forçar o hashtag Free Stellar Blade, o hashtag Liberem Stellar Blade, pedindo para a Sony voltar atrás dessas censuras e liberar a versão original para todo mundo. E é claro, no meio dessa situação, a gente vê gente aí falando que Ai, isso daí é besteira, ai, isso não dá em nada, não adianta fazer esses boicotes, não adianta fazer esses movimentos, porque os caras nunca ouvem e nunca voltam atrás. Pois bem, meus amigos, para essas pessoas que não têm esse tipo de visão, para essas pessoas que não têm esse tipo de fé, a notícia de hoje é para vocês, pois veja bem, outro jogo também foi o foco de censura recentemente, que foi o Tomb Raider 123 Remastered, na qual removeram texturas e posters de certas fases de Tomb Raider, pois o conteúdo era supostamente sexual. Olha só que legal, voltaram atrás, recentemente os próprios desenvolvedores, no último dia 26, anunciaram que estão cientes dessa remoção, que estão cientes do descontentamento do público, e agora, em próxima atualização, trarão de volta esses posters, trarão de volta esse conteúdo, para os usuários terem experiência nativa do game. Isso só está acontecendo porque a galera reclamou nas redes sociais, e isso só está acontecendo pois a galera se prontificou justamente a boicotar o jogo, e olha só, quando o pessoal reclamou e boicotou, a mudança foi feita. O que mostra que isso daqui é um jogo que ambos podem jogar, não só o pessoal da esquerdinha cancelador pode brincar disso daqui, mas a gente também pode correr atrás de boicotos e cancelamentos, para tentar forçar os desenvolvedores a trazerem o jogo nativo original, como deve ser feito, e olha só que beleza, né? Uma vitória. Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central, e agora é o Watch, a gente quer passar para vocês uma atualização dessa notícia, que muito me alegra de ver, né? Felizmente, o Tomb Raider vai restaurar esses posters censurados em updates recentes, e agora o pessoal vai ter essa mudança acontecendo, para provar que essa união da comunidade, esse posicionamento da comunidade, gera mudança nas grandes empresas, sim. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo, a se inscrever aqui na Central, clicar no seu ninho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, eu clico no seu ninho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, e se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Que coisa boa, né? Eu sei que a gente está numa guerra, a gente está numa guerra, e a gente precisa se impor também, não dá para deixar só o outro lado falar, né? E quando a galera agora começou a se juntar para reclamar dessas coisas, e nesse caso do Tomb Raider, a gente já teve uma vitória, agora eu até convoco a galera, né, para continuar esse tipo de reclamação, porque a franquia Tomb Raider, né, se você viu o nosso último vídeo, que é o novo Tomb Raider, será full lacrola, a gente debate muito e traz diversas evidências de como a franquia está em perigo, né, o futuro da franquia Tomb Raider está em perigo. Então, a gente precisa continuar reclamando nos próximos produtos que a Crystal Dynamics lançar, porque os caras querem mudar essa franquia, querem mudar a Lara, querem trazer uma nova perspectiva, que não é nem um pouco boa, e a gente começou vendo aí nas mudanças desse remaster, que foi o quê? Retirar coisas do jogo que eles consideram, né, politicamente incorreto, né? Exatamente. Ver essa mudança acontecendo agora para o nosso, Lara, para o nosso, por favor, é muito bom de se ver, é uma mudança muito positiva, é o povo votando com a carteira, votando com a sua voz, e essa voz sendo ouvida, é por isso que a gente tem que protestar e boicotar sim, pois a gente não quer saber de censura, a gente não quer saber de modificações feitas em nome do politicamente correto dos nossos jogos, a gente quer ter uma experiência de jogo raiz, nativa, a gente não quer ver essas modificações que estão sendo feitas por identitários, ativistas dos nossos jogos, não. Olha só que bom, né, mais uma vitória para a gente. Então, pessoal, conforme foi confirmado pela própria Asper Studios, que é o estúdio de desenvolvimento responsável por Tomb Raider 123 Remastered, no último dia 26, na última sexta-feira, é alegado por eles que eles vão restaurar alguns posters da Lara Croft que foram removidos na atualização mais recente do Tomb Raider 123 Remastered. Com o update lançado no dia 11 de abril, a coletânea de jogos eliminou algumas certas imagens que mostravam posters sensuais da Lara Croft. A gente falou sobre isso justamente em alguns vídeos recentemente aqui na Central. No caso, o jogo era o Tomb Raider The Lost Artifact, na fase Sleeping with the Fishes, em que a Lara entra em um vestiário, e em cima desses armários a gente tinha o quê? Dois posters da Lara Croft. Uma com ela deitada ali em tecidos vermelhos e a outra que ela está basicamente nua, apenas com toalhas tampando o peito e a bonda dela e ela sendo chamativa. O conceito desse poster é justamente ser só isso, é um easter egg, uma brincadeira, para poder mostrar o apelo sexual da Lara nada demais. Esses posters estavam presentes na versão original do Tomb Raider lá de 1900 e boleiro quando ainda era tudo pixel e quando esse jogo foi remasterizado esses posters foram traseiros à vida dessa certa maneira. Porém, como foi dito aqui, com a atualização do dia 11 de abril, esses posters foram removidos. Os usuários que atualizaram o jogo e foram para essa região perceberam que o poster foi removido, ou seja, o jogo foi censurado. O motivo, a gente já sabe, se a gente não pode ter conteúdo sexista, se a gente não pode ter conteúdo macista, olha lá, estão objetificando a mulher, estão objetificando a Lara Crafts, não podemos deixar uma coisa dessas rolar. E como se isso daqui já não fosse, né, tosco, desnecessário e full acrola, ainda tem o fato de que os caras mentiram, né, para a gente. Porque, ao abrir o Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered, a primeira coisa que aparecia era uma mensagem gigante alegando que, infelizmente, os jogos que você vai jogar agora, nessa coletânea de remaster, são jogos antigos e que possuem visões racistas e sexistas e ofensivas e antiquadas do mundo. Porém, ao invés deles censurarem e fazerem alterações, eles deixaram o jogo na sua versão original, na visão original, para que possamos aprender com eles e evoluirmos como pessoa. Então, assim, já começava errado porque, se abre o jogo, a primeira coisa que aparece para você é política identitária, os caras querendo te dizer o que você deve ou não gostar, pensar, consumir, e querendo falar os jogos que você gostava eram errados, se você gosta disso, você não é evoluído, você é um merda. O próprio dono do jogo falando mal dele, né, velho? Que louco. Não, parabéns, é realmente uma receita para o sucesso. E aí, ele vai lá e fala, mas apesar de tudo isso ser errado e você ser um rasticista, machista, homofóbico, de extrema direita, perigoso, antidemocrático, chama o xandão, apesar disso, vamos deixar o jogo na sua versão original, pois queremos que você tenha experiência nativa. Isso foi honroso, isso foi o correto, é isso que você tem que fazer, você pode até não concordar, mas o jogo é para ser assim, o jogo não foi assim, não é para ser um remaster, então você deixa ele original. E aí que está a questão, se eles prometeram na primeira imagem, na abertura, na mensagem inicial do jogo, que o jogo é para ser sem qualquer tipo de modificação, censura ou alteração, por que eles foram lá e duas atualizações depois eles removeram esse conteúdo? Isso é uma censura retroativa, isso é uma modificação que eles fizeram intencionalmente, então não só eles censuraram o próprio jogo, mas eles mentiram para o público, pois se a premissa era deixar o conteúdo original, vocês falharam nisso com essa atualização. Então o povo revoltou, o povo falou sobre isso, o povo foi nas redes sociais, os caras compartilharam sobre esse absurdo, muitas pessoas pediram reembolso, muitas pessoas começaram a boicotar o game, e olha só, depois de diversos dias de reclamações e o jogo que foi no alvo de críticas, os caras voltaram atrás e anunciaram que na próxima atualização vão trazer de volta os posters. Agora, claro, vamos falar a verdade, esse poster aqui vai mudar o jogo? Não, não, pode ter o poster ou não, é a mesma coisa, o jogo continua bom ou ruim igual, tem todos os aspectos positivos e negativos dos Tomb Raiders originais, e a gente não vai ter mais jogo ou menos jogo por causa do poster. Mas não se trata de ser um posterzinho, não se trata de ser uma textura, não se trata de quanta coisa foi censurada, se trata da mensagem, se trata da política, se trata da mentira. prometeram que o jogo não teria alterações e fizeram alterações dias, semanas depois após o lançamento com uma atualização pra tentar, sabe, fazer a modificação por debaixo dos panos quando ninguém liga mais. Isso é inaceitável. E mesmo que não tivessem feito essa promessa, é que essa promessa só é um pouco agravante, né, mas mesmo que não tivesse feito essa promessa na mensagem inicial do jogo, se a gente tá comprando um remaster, se a gente tá comprando um jogo antigo que foi retrabalhado, a gente quer ter experiência raiz, a gente quer ter a experiência original e nenhum tipo de censura é bem-vindo nesse caso. Você acha mesmo que a gente acha ofensivo o bonequinho pixel digital ali tá sexualizado? Gente, é um personagem de videogame, pelo amor de Deus, né? Então assim, que bom ver que eles voltaram atrás, que bom ver que a pressão da comunidade valeu por cima e agora, meus amigos, eu espero que isso sirva de lição, porque como eu disse, tem muita gente não botando fé no caso do Stellar Blade, mas a mesma coisa pode acontecer no Stellar Blade com o que aconteceu aqui com o Tomb Raider, é o que espero que venha a rolar nos próximos dias. E só não acho que pode acontecer como o número de pessoas reclamando de Stellar Blade é muito maior do que pro remaster aqui da Lara, né? Então, tipo assim, obviamente, Tomb Raider é uma franquia muito famosa, mas esse jogo em si não teve muita repercussão em vendas também, né? Enfim. Mas é isso, cara, é mudança sutis, porque, querendo ou não, o estúdio, se ele tentasse modificar alguma coisa muito maior, sei lá, alguma fase, algum inimigo, ia ser muito mais perceptível, e os caras foram lá e alteraram o quê? Ah, um posterzinho, talvez os caras não vejam, deixa eu tentar tirar aqui, tá ligado? Só que acabaram achando, né? A galera que é fã realmente vai fazer as comparações e vai encontrar as incongruências. E a parada é a seguinte, a desculpa deles eu não engulo, tá? Dizer que sumiu por acidente, desculpa, os caras retiraram por vontade própria, né? Não foi acidente. É claro, é claro. Não, é claro, isso daqui foi intencional, isso daqui foi a vontade deles e demonstra um mau caratismo de grau maior. Por isso que a gente tem que ficar de olho no que tá acontecendo nas redes sociais hoje em dia, meus amigos. Por isso que a gente tem que ficar muito bem informado, porque, de novo, o jogo foi lançado semanas atrás e aí semanas após o seu lançamento eles trouxeram uma atualização que removeu o conteúdo, que censurou o game. Então, hoje em dia, meus amigos, não se trata nem da censura do lançamento, se trata até de censuras retroativas com atualizações. Lootboxes, né? Já fizeram isso com loja, etc, né? Exato, tem muitos jogos que lançam aí sem microtransação, sem loja digital, sem nada, e aí semanas após o lançamento, quando todo mundo já fez análise e todo mundo já falou o que tinha que falar, todo mundo que já jogou já tinha que jogar, eles vão lá e adicionam microtransações, lootboxes, skin paga, conteúdo atrás de pagamento, entendeu? Então, assim, os caras estão ficando cada vez mais safados, eles não ligam mais de mentir e de te enganar após o lançamento, depois que você já pagou pelo jogo, não tem mais como pedir reembolso. Por isso que a gente tem que reclamar, sim, por isso que a gente tem que boicotar, sim, pra forçar essas mudanças, porque esses anelos vão continuar rolando e vai ficar cada vez pior, cara, cada vez pior. Os caras não tem nem vergonha mais de lançar o jogo quebrado, porque sabe que vai chegar depois dois dias do lançamento, vai dizer, ah, galera, a gente vai consertar ao longo do tempo aí, reclamar mesmo e olha só, eu acho que o pessoal já está finalmente começando a ser ouvido em massa. Foram ouvidos aqui no Tomb Raider, que é um projeto muito menor, espero que venham a ser ouvidos no Stellar Blade ao longo dos próximos dias e espero que esse movimento não pare, não pare, entendeu? Espero que esse movimento anti-woke, esse movimento anti-lacração que a gente está vendo ganhe cada vez mais força, já está ganhando uma força fodida, nos últimos meses, nos últimos anos. Antigamente, você falava sobre esse tipo de lacração, sobre esse tipo de conteúdo. Você era maluco. A galera ria da sua cara e falava, você é louco, você está falando besteira. Hoje em dia, todo mundo já percebeu que realmente é uma guerra cultural, ela está presente, ela está aqui para ficar e se você não fazer parte de um lado, o outro vai ter força, sim, e o jogo está virando, a balança está mudando, as empresas estão começando a ouvir o outro lado e esse daqui é um desses exemplos. O pessoal fez-se ouvir na situação do Tomb Raider e eu espero que isso daqui serve de exemplo para o futuro. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido vocês a deixarem sua opinião nos comentários desse vídeo, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo e se inscrever aqui na Central para não perder nenhuma novidade no mundo dos jogos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu.